Mael C10, divulgando sempre os melhores Alô minha gente, tô chegando aí Garotos do Sucesso, repertório 2020 É bom e nós gosta, bora aí Vamos nessa, avisa que eu cheguei Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O isso só do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró, bora curtir Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O isso só do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir assim Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O isso só do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró, bora curtir Chegou fim de semana, vou cair na gandaia Eu vou lá no forró e vou curtir com a mulherada O isso só do bom, cerveja gelada Eu vou lá no forró e vou curtir assim Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Mael Cidez Divulgando sempre os melhores lançamentos Garotos do sucesso Repertório novo Se eu lembro daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amar com o jeitinho dela Pois é, meu coração venceu Mas eu não esperava Que você já me amava Sequer O motivo seu Eu só acreditava No poder das palavras Que seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me aceita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu palmo, menina E olha as estrelas em cima Pois é Meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me aceita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu palmo, menina E olha as estrelas em cima Que o seu Seu amor é meu E eu Era um fruto sucesso Ao ver Eu 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 Lembro daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é E ela apareceu Eu Sempre fui louco por ela Me amar com o jeitinho dela Pois é Meu coração venceu Pois eu não esperava Que você já me amava Sequer O motivo seu Eu Só não acreditava No poder das palavras Que o seu 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 amor é meu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me aceita Que eu 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 sou todo seu Deita no meu palmo, menina Deita no meu palmo, menina E olha as estrelas em cima Pois é Meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me aceita Que eu Eu sou todo seu Deita no meu palmo, menina bonita E olha as estrelas em cima Que o seu Seu amor é meu Deita no meu palmo, menina bonita Que me abraça, me beija, me aceita Que me abraça, me beija, me aceita Vamos nessa Garotos do sucesso Repertório novo pra galera Curtindo só É bagaceira É bagaceira Ela gosta da zoada Ela gosta da zoeira Chego na balada Já encontro ela Toda turbinada Cheio de uísque Rezibum Chamo pra dançar Balança bumbum Balança bumbum Balança bumbum Chego na balada Já encontro ela Toda turbinada Cheio de uísque Rezibum Chamo pra dançar Balança bumbum Balança bumbum Balança bumbum Vai! Balança bumbum Balança bumbum Balança bumbum Balança bumbum E balança bumbum Balança bumbum Balança bumbum É bagaceira, é bagaceira, ela gosta da zoada Ela gosta da zoeira, chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheio de uísque e Red Bull Chamo pra dançar, balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum Chego na balada, já encontro ela Toda turbinada, cheio de uísque e Red Bull Chamo pra dançar, balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum, vai! Balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum, balança bumbum E balança bumbu, balança bumbu, balança o bumbu Mael C10, divulgando sempre os melhores no mundo Garotos do sucesso, é pra se apaixonar Repertório novo, hein? Quem de amor é esse? Que tá difícil, eu não consigo entender E eu já sei, você parece estar querendo me perder Por quê? Por quê? Vai, você mentiu pra mim, dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo, tem você do meu lado Você não tem coração Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Por quê? Por quê? Você mentiu pra mim, dizendo que me amava Mas era só ilusão E agora estou sofrendo, tem você do meu lado Você não tem coração Você mentiu pra mim, dizendo que me amava Você mentiu pra mim, dizendo que me amava Mas era só ilusão Agora estou sofrendo, tem você do meu lado Você não tem coração Que amor é esse? Tá difícil E tá difícil, eu não consigo entender E eu já sei Você parece estar querendo me perder Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vai! Você mentiu pra mim, dizendo que me amava Mas era só ilusão Mas era só ilusão Agora estou sofrendo, tem você do meu lado Você não tem coração Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Cadê aquele amor que você me prometeu? Cadê aqueles beijos gostosos que você me deu? Por quê? 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 Por quê e MÚSICA E vamos nessa Assim ó Eu convidei a mulherada pra dançar o relá-rela Ralabuço, ralando o peitinho dela Eu ralava gostoso na cumade e gabriela Passava a noite inteira no forrão grudado nela Eu convidei a mulherada pra dançar o relá-rela Ralabuço, ralando o peitinho dela Eu ralava gostoso na cumade e gabriela Passava a noite inteira no forrão grudado nela Minha vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar Minha vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, rela, rala, busca Rala no peitinho dela Eu ralava gostoso na comar de Gabriela Passava a noite inteira no forró brudado nela Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, rela, rala, busca Rala no peitinho dela Eu ralava gostoso na comar de Gabriela Passava a noite inteira no forró brudado nela Minha vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar Minha vizinha começou a chegar E disse meu amigo esse forró tem que parar Mael Cidês, divulgando sempre os melhores lançamentos Olha o piseiro dos garotos aí É bom e nós gostamos Vai, 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 vai Olha aí garotos Assim ó Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convida as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Vai, quica, quica, quica Vai com o bolo no chão Eu disse quica, quica, quica Vai com o bolo no chão Eu disse quica, quica, quica Vai com o bolo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai com o bolo no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Bora e mulherada Repertódio novo, garotos no sucesso Dale Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra que cara o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra que cara o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Vai, quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Eu disse quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, 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 com a mão no paredão Bora aí, mulherada Repertório novo, garotos do sucesso, dale! Mael CDs, divulgando sempre os milhões no exame maior Ganhando o piseiro dos garotos aí meu povo, garotos do sucesso Repertório novo, repertório novo Comem cachim! E olha ela, e olha ela, filha de papajinho veio dançar na favela e olha ela Esbanjando a sedução, desce e dança o envolve pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela, filha de papajinho veio dançar na favela e olha ela Esbanjando a sedução, desce e dança o envolve pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo e vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução Nasci da sua evogue pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução Desci da sua evogue pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo e vai descendo até o chão Mael CDs, divulgando sempre os melhores anos do sucesso Falando de amor Repertório novo 2020 Venha, venha, venha E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar E eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Chama, 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 vai Menina linda, por favor, casar mais ele E não vai faltar amor e o resto, cuida-te E menina linda, por favor, casar mais ele E não vai faltar amor e o resto, cuida-te Olha no piseiro dos garotos do sucesso E eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho, eu posso te dar E eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Chama, 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 vai Menina linda, por favor, casar mais ele E não vai faltar amor e o resto, cuida-te E menina linda, por favor, casar mais ele E não vai faltar amor e o resto, cuida-te Mael CDs, divulgando sempre os melhores Bora vaqueiro lá, essa vai pra vocês Quem gosta de gostei, bora dançar Repertório novo, garotos de sucesso Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu prometo te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu prometo te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Ela mora na dor do sertão Marca de calma na mão Lava um tario Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se contrair no seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Ela mora na dor do sertão Marca de calma na mão Lava um tario Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se contrair no seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou E o Matuto se apaixonou Mael CDs Divulgando sempre os melhores lançamentos Chama na volta meus vaqueiros Carocos do sucesso Repertando o novo, hein Venha, venha, venha Saí de casa, fui brigado pra mulher Aqui na piste eu já tô levando a ré Na arquibanca do povo Não perdoa, não fiz o vaqueiro Respeitado aqui em toda a região Ó meu parceiro, cuida aqui do meu cavalo Que eu vou botar lá em casa Vou trazer a minha amada Tudo vai ser diferente Porque ela é o treino que me dá a sorte Ao seu lado eu sinto forte E o dojo na saqueja da galera Fica contente Alô da sombra, calado no esquivão E manda um boi que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom Aqui tá bom demais Alô da sombra, calado no esquivão E manda um boi que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom Aqui tá bom demais Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom Aqui tá bom demais Saí de casa, fui brigado com a mulher Aqui na pista eu já tô levando a ré Na arquibanca do povo não perdoa, não penso vaqueiro Respeitado aqui em toda a região Ó meu parceiro, cuida aqui do meu cavalo Que eu vou botar lá em casa Vou trazer a minha amada, tudo vai ser diferente Porque ela é o grego que me dá sorte Ao seu lado eu sinto forte Eu deixo na saqueja da galera ficar contente A longa sombra que é logo o esquivão E manda o boi que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais A longa sombra que é logo o esquivão E manda o boi que eu vou mostrar como é que faz Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Que eu já tô com a mulher da minha vida Aqui tá muito bom, aqui tá bom demais Bora bebê, bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Chama, chama, calma Olha o piseiro dos garotos, meu patrão Garotos com sucesso E até tentei namorar, mas não deu Voltei pra farra, isso aqui sou eu E tô até com pena dos parceiros amarrados Que só sabe sair se for com a mulher de lado Chama, chama Bora bebê, bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Bora bebê, bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora E eu vou virar, bora E eu vou virar, bora, bora E quem quiser me acompanhar Eu vou virar, bora, bora, bora E quem quiser me acompanhar, bora, bora Chama, no swing, meu patrão É os garotos com sucesso Repetório novo E até tentei namorar, mas não deu Voltei pra farra, isso aqui sou eu E tô até com pena dos parceiros amarrados Que só sabe sair se for com a mulher de lado Chama, chama Bora bebê, bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora Bora bebê, bora Bora, bora E quem tá namorando vai ficar de fora E eu vou virar, bora, bora E quem quiser me acompanhar Eu vou virar, bora, bora E quem quiser me acompanhar, bora, bora Chama, no swing, meu patrão É os garotos com sucesso Repetório novo Mael CDs Divulgando sempre os milhões do mundo Venha, venha no piseiro dos garotos assim, meu favor Comigo assim E hoje eu vou partir, partir pra vaquejar Só tem porra do bom e tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra vaquejar Só tem porra do bom e tem cachaça e mulherada Chegou o fim de semana A vaqueira, mas quer curtir Pegaram meu carrão e vamos sair por aí Procurar uma vaquejada Daquelas bem animada Que o vaqueiro cai pra dentro E conquista a mulherada Dança porra do bom Com a loura e com a morena e no grito Valeu, boi Chama Hoje arrumei mais um esquema E hoje eu vou partir, partir pra vaquejar Só tem porra do bom e tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra vaquejar Só tem porra do bom e tem cachaça e mulherada Dói na mulher que vou partir Partir pra vaquejar Só tem porra do bom e tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra vaquejar Só tem porra do bom e tem cachaça e mulherada Venha, venha, venha Olha o piseiro dos garotos, aí Garoto do sucesso, repertório Chega o fim de semana, vaqueira, maquiacutinho Pegaram meu carrão e vamos sair por aí Procurar uma vaquejada daquelas bem animada Que o vaqueiro cai pra dentro e conquista a mulherada Dança a forró do bom, com a loura e com a morena e no grito Valeu, foi Chama Hoje arrumei mais um esquema E hoje eu vou partir, partir pra vaquejada Botei forró do bom, tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra vaquejada Botei forró do bom, tem cachaça e mulherada Olha a mulher que vou partir, partir pra vaquejada Botei forró do bom, tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra vaquejada Botei forró do bom, tem cachaça e mulherada Olha a mulher que vou partir, partir pra vaquejada Botei forró do bom, tem cachaça e mulherada Hoje eu vou partir, partir pra maqueijar Mas tem porra do bolo, tem cachaça e mulherada Chama na volta meu patrão, o Luiz do Forró E essa é sua, meu velho E essa é sua. E essa é sua. E essa é sua.